Boa noite, minha amiga de casa que está aí esperando a máquina terminar de bater para estender a roupa ainda hoje. Se não pega cheiro, está começando mais um As Comadre Explica com Beth Meats, minhas amigas, sempre. Hoje nós vamos fazer um trabalho para ajudar o povo brasileiro que é ajudar você a votar em 2018. Não pode, que é crime. Não pode ajudar a votar. Eu fiz isso. Na última eleição eu fui com a minha sogra, mãe de Guedes, que ela, como é que eu posso dizer em um português assim, mais chulo, é velha e burra. Ela não conseguia votar. Entrei na cabinezinha, fui apertar os botões, porque ela não consegue distinguir o número um do set. Ela tem... E aí ela não sabia, eu fui apertar os botões para ela, quase fui presa. Mas está certo, não pode entrar dois na cabine. Não é o que eu posso fazer, ela não consegue. Não pode, não pode induzir o outro a votar. Mas não é induzir a votar, é auxiliar o voto. Apertar o que ela quer, ela fala o número e eu aperto. Não pode, voto é secreto. Ah, voto é secreto agora. É secreto. E os teus posts em Facebook pedindo voto para vereador é o quê? Ah, mas ali é diferente. Não é nada, é diferente. Você trata de apagar esse post e postar gato com criança, que é para isso que eu pago a internet. Mas é justamente para ajudar a gente burra, como a sua sogra, que esse quadro funciona. Nós vamos ensinar como é que funciona a urna eletrônica para comer de casa. Ah, pronto. Ah, pronto o quê? Você também não começa. Porque a urna eletrônica, esse treino, não dá certo, não, gente. Como é que não dá? Agora que quando a sua sogra morrer, por exemplo, que for cremada... Graças a Deus. Que eles vão colocar ela na urna eletrônica. Então não fica mais naquela urna bonita, na estante, que nós deixávamos os véios. Agora vai na urna eletrônica. Ela vai para a nuvem. Ela vai para a nuvem, que é na internet. É um outro paralelo universo. Um dia eu vou ser presa por te agredir. Não faz isso, não. Ela é do interior, ela é campesina, ela vem de uma população ribeirinha. Ela não sabe, ela não sabe as mazelas da vida. Você não votou não, Mirtes? Ah, não, ano passado eu não votei, não. Ela não votou ano passado. Ano passado. Eu estava com o bolo no forno, eu não falei, eu não vou nem. É, né? Ano passado não teve, Mirtes. Não teve. Olha o que você faz comigo. Eu estou tremendo, Mirtes. Calma, não é assim, tem que ter paciência com os mais desfavorecidos. Mirtes, você sabe o que é isso aqui? É uma urna eletrônica. Nunca vi. Você aperta o número do seu candidato e aperta o verde quando aparecer a fotinha dele. Mas se a pessoa for daltônica? Aí o botão está escrito confirma. Mas às vezes a pessoa é daltônica e não sabe ler. Aí é o botão da direita. Às vezes a pessoa é daltônica, não sabe ler, não sabe diferenciar a direita e esquerda. A direita é a mão que não é do relógio. Mas às vezes a pessoa é daltônica, não sabe ler, não sabe o que é esquerda e direita e não sabe nem ler as horas. Aí, Mirtes, você pega a cabeça sua e fica batendo na urna assim, ó. Pum, pim, 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 até escutar piiii. E aí pronto, está votado. Eu acho que ela já fez isso na vida. Que grosseria. Ela é grossa. Não sei se eu fiz bem vim. Eu acho que fez erradíssimo. Você sabe que eu vim de Formosa, longe, e eu estou tão cansado. E isso não sabe eu. Agora, você sabe que eu estava pensando que não podia entrar de dois na cabine, não? É, é aquilo que eu falei. Que até teve uma história lá no Formosa que é conhecida. Que a de Adorinha entrou com o namorado para voltar. Mentira. Engravidou. Gente. E pôs o nome do filho de Brizolinha e tudo. Outra coisa que não pode também é dia de eleição. Não pode vender e consumir bebida alcoólica. Ah, isso é verdade. Inclusive, queria parar o Brasil. Quero dar uma dica para você, dona de casa, que está nos assistindo. Até que fim, hein? Alguma coisa que vai contribuir para a sociedade. Como não pode vender bebida alcoólica no dia? Não pode. Compre um dia antes, recheie a sua geladeira de álcool. E aí, no dia da eleição, você pega uma combuquita dessa, uma térmica, e bote a sua cachaça aqui dentro. O pessoal acha que é chá e você se serve a chá. Não. Apesar de eu ter... de pôr chá aqui dentro. Ah, que coisa. Não é, não é. É cachaça. É saudável, é gostoso. Agora, cuidado. Não vai exagerar a cachaça, porque senão, na hora da votação, não vai ter boca de juro, não vai ter boca a boca. Bete. Um, cê é crime. Dois, cê é casada. Uma até chapete. Que mania que cê tem de pegar no pé dela, oi? Ela pega. Ah, em ano de eleição, até gestor beijo mendigo. Não tem disso, não. Agora nós vamos falar o que é segundo turno. É retorno que fala. É segundo turno. Retorno que fala. Segundo turno. É retorno. Eu sei que eu já fui musa da Paris em 1992. Eu tenho a faixa até hoje, que tem o primeiro turno, depois tem o retorno. Só que não é futebol eleição, o Anta. Ué, mas... Tu foi musa da Lava Jato, pra saber? Não, mas... Então não é. Mas podia ser. Podia mesmo. Nós já podemos falar quem nós vamos votar? Não! Você tem que votar? É claro que não. Eu vou votar naquela mulher. Não pode falar. Vocês querem que tiram o quadro do ar? Ué, ia falar. É imparcial. Tem que ser imparcial. Não pode falar em quem vai votar? Ah, nem... Mas não pode mesmo. Se falar de um, tem que falar de todos. Tem que dar a mesma chance pra todos os bandidos poderem ser eleger. É tipo a Fazenda mesmo, né? Que tem a mesma prova pra todo mundo e aí o público escolhe no final. Pronto. Exatamente. Pronto, nada. Não tem nada a ver com Fazenda e eleição. Não tem nada a ver. Você acha que no primeiro turno, se a justiça eleitoral pegar alguém e prender, entra o Rafael Willian? E no final, o segundo turno, eles vão pra Roça? Não tem nada a ver, gente, com o reality show de Fazenda, não. Tem a ver com o Pau e Campo, que quando você vota, você elege o vice. É jogo de casal. É, mas daí eu já acho que a eleição pra deputado tem mais a ver com a casa. Que começa com um monte de gente que a gente não faz a menor ideia de quem é isso e termina ganhando uma pessoa que a gente não sabe quem é. Então eles podia botar o Marcos Mião pra fazer a transmissão dessa eleição dos deputados, né? Ô, homem forte, desganchão gostoso. Aquela barba grisalha que parece um tabuleiro de teadrez. Menina, ali dava... Cada gominho é uma casinha. Sabe a parte... Eu espero que tenha ajudado a senhora de casa. a decidir e saber mais sobre a eleição 2018, viu?